A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você mostra? Olha, o que você mostra? Você está ficando boa agora? Para mim só Ahahahahahah Eu me olhei lá em cima A gente tem feito antes, meu amor Ela tá feliz Ela tá feliz com o corte que ela fez no meu cabelo Olha que legal Mostra aí, Amanda Que isso? E aí